E nossa equipe foi saber mais a respeito de uma doação de gibis educativos com o objetivo de orientar as crianças da escola a respeitarem os animais. Vamos ver? No total serão distribuídos cerca de 5 mil gibis, que são esses aqui da turma da Mônica, que tem como tema Cuide Bem do Seu Amigo. O objetivo é conscientizar as crianças sobre a importância da proteção animal. Nesse momento eles estão recebendo os gibis, esse que é um projeto do Governo do Estado. E aqui presente nesse evento, Dona Mônica Pesciotto, ela que é a presidente do Fundo Social de Solidariedade e também a primeira-dama de Votuporanga. Dona Mônica, um projeto importante é esse? Muito importante. Esses gibis vieram lá do Governo do Estado. Eu fui, eu, o Dado e o nosso cachorrinho, entramos lá dentro para a gente conseguir esses gibis. Esses gibis, além de serem extremamente educativos, ilustrativos, ele mostra a importância do bem-estar animal e do bom cuidado. E as crianças vão ler porque é uma delícia. Ler um gibi é uma delícia, né? E a gente trouxe de lá porque agora o Governo do Estado, do João Dória, tem uma subsecretaria que cuida dos animais. Eu acho que é histórico isso. E é legal. Para conscientizar. Para conscientizar, educar e fazer com que leve para a vida toda esse cuidado, esse carinho, esse amor pelos nossos amiguinhos. Muito obrigado. Vou começar agora com a Tatiana Cruvinel, ela que é médica veterinária e professora da UNIP em Pequenos Animais Silvestres. Como é que a senhora vê esse projeto e essa distribuição desses gibis para as crianças aqui das escolas municipais de Votuporanga? Eu acho essa uma iniciativa fantástica em relação ao Governo Estadual do Estado de São Paulo. A gente aborda toda essa política de bem-estar animal e voltado à posse responsável e também com enfoque em algumas doenças aí, né? A lei dos crimes, do abandono de animais domésticos. Então é muito importante as crianças já saberem desde criança, desde pequenininha, a importância disso dentro de uma sociedade. Obrigado. Vou começar agora com o Abilinho, ele que é educador ambiental. Além da distribuição dos gibis, também tem um projeto que arrecadou tampinhas, né Abilinho? É um projeto muito legal que o vereador Chandelli pediu uma parceria para os maritaquinhas e as crianças de prontidão caíram matando em cima disso. Uma pequena amostra do que elas conseguiram estar ali e essas crianças são excelentes, cara. Tudo que você pede para elas fazerem, elas têm participação rápida e gostam de fazê-lo. Tá certo. Vou ver agora o vereador Chandelli, né? Ele também que faz parte aí de todo esse trabalho que é feito em Votuporanga na preservação, nos cuidados com os animais. Chandelli, essa campanha das tampinhas, qual que é o principal objetivo? O principal objetivo é você incentivar as crianças, o futuro da nossa nação, a reciclar e ao mesmo tempo você ajudar uma causa tão nobre. Eu vendo esse trabalho junto com a secretaria, a Mônica e tantos outros parceiros, eu vejo que Votuporanga está além do seu tempo. Nós estamos mudando o futuro com esse lindo trabalho envolvendo a causa animal. Bom, e para a gente encerrar essa participação aqui na entrega dos gibis, vamos ouvir nada melhor do que a gente ouvir as pessoas que são beneficiadas com esse projeto, que são as próprias crianças. Tudo bem? Me fala o que você achou do gibizinho, dessa campanha para cuidar dos animais. Eu achei muito legal a ideia, porque ensina a gente que a gente não pode abandonar os cachorrinhos. E você, o que você procura fazer para poder ajudar os animais? Eu procuro não deixar... ontem mesmo eu dei água para um cachorrinho abandonado na rua. Legal. Parabéns pela tua iniciativa, tá bom? Obrigada. Então tá aí, ó. Portanto, as crianças já têm consciência sobre a importância de tratarmos bem os animais, que são nossos amigos, e são projetos como esse que ajudam nessa conscientização. Com imagem de Carlos Nunes, Danila Rui Martins para o TV Jornal. Bacana, né?